Mas eu queria perguntar agora para o Luiz Fernando Padial o seguinte, acho que é a bola de cristal, o que é que o mercado reserva para, o futuro reserva para o mercado de seguros, tendências, novidades, e já que a gente está aqui com a Amafri como a nossa parceira nesse fórum, como é que a Amafri também trabalha nesse ambiente de mudança? Exato, Thais. Acho que ficou claro na fala de todos nós que existe uma correlação entre renda e seguro. Então, acredito muito que o mercado continuará evoluindo para ter produtos com preços mais acessíveis. Outro fato super relevante é a questão dos dados. Hoje é um ativo das seguradoras, a gente tem acesso a muitos dados, então, com certeza, a gente vai conseguir criar produtos cada vez mais personalizados e com preços mais justos. O João só citou algumas vezes a questão da distribuição. A gente é uma potência de distribuição para fazer chegar todos os tipos de seguro a todos os perfis de sociedade. Citei também a questão da digitalização, então, um atendimento cada vez mais ágil, e não perdendo a questão do humano nesse atendimento, mas chatbot, etc. E eu queria destacar, por fim, a questão do seguro com a sustentabilidade. A MAFRE conseguiu colocar dentro da estratégia do negócio a questão da sustentabilidade. A gente recentemente lançou um produto que se chama MAFRE na favela, que é um micro seguro, eu cito dois produtos. Um dele é um seguro empresarial que aceita CPF para aquele empreendedor, que se ele tiver qualquer dano no comércio dele de incêndio, de assistência básica, com um ticket, um valor de seguro muito baixo, e um outro também para alguns equipamentos. Ou seja, equipamento desses estabelecimentos como garantia, a gente troca o equipamento ou conserta. Ou seja, eu acredito muito que o seguro vai continuar prosperando, crescendo a dois dígitos. Fico muito feliz de trabalhar na MAFRE, porque a gente colabora tanto para a nossa sociedade. Agradeço, Thaís e Pedro.